A prisão e acusações, abuso e tráfico sexual contra Path Died parece ser apenas a ponta do iceberg de um caso que pode ter desdobramentos ainda mais chocantes. Desde que Cassie Ventura, ex-namorada de Gilly, o acusou de agressão física e sexual, novas denúncias e relatos do comportamento do rapper e produtor americano pipocam na imprensa internacional. Um dos assuntos que virou ovo de teorias são as famosas festas freak-off organizadas pelo rapper, as festinhas privadas, recheada de famosos, teriam sido o palco de alguns dos abusos cometidos por Died. Todo isso veio à tona quando Jaguar White afirmou que Died teria vendido uma fita destas festas promovidas por Ellie por 500 milhões de dólares americanos na Deep Web, e que várias celebridades foram incluídas nas supostas imagens, incluindo Justin Bieber, Chris Brown, Guiana, Nick Minaj, Drake. O que eram as festas freak-off? As chamadas freak-off eram festas extremamente exclusivas e organizadas pelo rapper nos Hamptons, um bairro rico e luxuoso na Baía de Nova York, frequentado por magnatas e famosos. Só depois da prisão de Parfake, estes eventos secretos começaram a ser divulgados, incluindo fotos e vídeos. Inicialmente chamadas de White Parties, por conta do tipo de vestimenta solicitado para a ocasião, roupas brancas, as badaladas começaram na década de 90. Por conta de serem promovidas por Died, que é extremamente poderoso na indústria do entretenimento, as freak-off atraíam grandes celebridades. O que rolava nas festas freak-off? Segundo relato e denúncias, as festas eram regadas de álcool, drogas e sexo. A atriz de conteúdo adulto, Adria Sherry English, que entrou com uma ação contra o rapper, diz que foi contratada como dançarina nas extravagantes White Parties no início dos anos 2000 e alegou que foi forçada a participar de atividades de sexo explícito. Fala-se ainda que, nas freak-off havia uma realidade mais sombria marcada por encontros sexuais forçados, e com a ação, Died prometia que arruinaria a carreira dos que se negarem cumprir com as exigências da freak-off. Adria Sherry English afirmou que drogas e álcool foram usados para diminuir as inibições de todos os participantes, tantos que queriam quantos que não queriam. Segundo a atriz, os efeitos das drogas eram tão fortes que, muitas vezes, ela não conseguia se lembrar de como voltava para casa. Além disso, ela disse que as partes explícitas das festas envolvendo sexo, nudez e coerção começavam, depois que a maioria dos convidados já havia saído tarde da noite. Eram supostamente realizadas em salas protegidas por seguranças para garantir que ninguém, além dos participantes, soubesse o que estava acontecendo lá dentro. Quais pessoas eram convidadas para as white parties? Entre as décadas de 1990 e 2000, várias celebridades foram fotografadas participando das festas brancas. Algumas delas incluem Paris Hilton, Leonardo DiCaprio, Chris Brown, Kim Kardashian e sua irmã, Chloé Kardashian e Ashton Katcher, entre muitos outros. O mais agravante nisso tudo não são as festas freak-off. Mas o que acontecia nestas festas? O uso de substâncias ilícitas às agressões sexuais e o sexo esforçado deixam Puff died em maus lençóis com a justiça norte-americana.